Essa semana já começou com preço novo no litro de gasolina em grande parte do país. Claro, aqui em Santa Catarina isso não foi diferente. Por isso a gente vai conversar agora com a Gabriela Mariotto, que vai explicar pra gente o motivo desse aumento. A Gabriela está ao vivo conosco. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Em alguns lugares esse aumento chega a 60 centavos por litro. Nos postos aqui da grande Florianópolis a média ficava em R$ 5,25 e agora subiu para R$ 5,89. Foi um aumento que pegou muitos consumidores de surpresa, né? Porque R$ 0,60 por litro pesa muito no bolso das pessoas. Esse aumento acontece porque agora volta a valer a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis. No final do ano passado havia sido estabelecido uma medida que desonerava essa cobrança e foi estendido até o final de fevereiro. Agora, sem a desoneração, a gasolina vai ter um aumento de R$ 0,47 por litro. Já o álcool vai ter um aumento de R$ 0,02 por litro. A boa notícia fica para quem dirige automóveis à base de diesel, que vai ficar isento até o final deste ano. Então, a... Então, a dica fica aí para os consumidores, né? Para procurarem os postos mais baratos aí do seu município e da sua região. Eu devolvo para você no estúdio, Grazi. Muito obrigada, Gabriela. Fica a dica, então. Pesquisar ainda é o melhor remédio. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.